Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método que voltou, aliás não é tão novo assim, mas ele voltou Mas sim, é um novo método aí, voltou a funcionar novamente galera De você estar criando seus carros moda de solo rapaziada Exatamente isso, porém, tá certo? Temos que ter o RC Bandito Moda de infelizmente voltou muitos grits Mas não voltou que você tunar um Bandito Moda de, tá bom galera? Infelizmente ainda nada, certo? Mas pra quem tem, vai fazer esse método aqui E esse método não precisa ter o serviço inválido Porque muita gente tem problemas aí com a Social Club Às vezes esqueceu a senha, às vezes não tem Então não precisa, tá bom galera? Não precisa, fica tranquilo Vou ensinar uma forma aqui de você criar os seus carros moda de solo Rápido, fácil, sem o serviço bugado Beleza? Primeiro passo de tudo aí galera Vamos ter que nascer na sessão no bunker Então eu... opa Will Gamer Oficial se inscreveu no canal Seja bem-vindo no meio da gravação molequete Tamo junto? Vamos lá Pessoal, então assim Você vai colocar a restauração no bunker E cria uma nova sessão e nasce no bunker Como eu fiz aqui, beleza? E daqui galera, a gente vai lá pra Arena War Lá dentro da Arena War A gente vai precisar ter a oficina da Arena War E dentro da oficina lá, da garagem da oficina Temos que ter um carro que você quer mandar a tunagem Um carro simples ali que não tem uma tunagem mod, tá? E aí você vai conseguir fazer tranquilo É rápido, é solo, é muito fácil galera, tá? Então vamos lá Segue o tutorial, já deixa o like desde agora pra não esquecer Beleza? Tô indo lá pra Arena War Chegando lá, eu volto com vocês Beleza pessoal? Tô chegando aqui na Arena A gente vai entrar aqui na parte da oficina, beleza? E agora vamos começar o nosso tutorial aí 100% de acerto Tá muito fácil Tá da hora demais de você poder fazer Tá bom? Seus carros mod Uma coisa bem fácil, bem simples Não tem dificuldade nenhuma Somente você precisa nascer no bunker Ok? Então mais uma vez aí já peço pra você Tá colaborando com seu like Se você for inscrito Se você não for inscrito no canal Chegou aqui por acaso Se inscreve aí E ativa o sininho das notificações Pra não ficar de fora de nenhum conteúdo aqui do canal Beleza? Então vamos lá galera Eu tenho um carrinho aqui O Fiat 147 Lançado aí ontem Pela atualização Da DLC aí da Rockstar Beleza? Vou dar uma setinha pra direita aqui Tá bom? Pra colocar o carro aqui na oficina da Arena War Beleza? Assim que o carro vir aqui pra oficina A gente vai apertar pra sair do veículo Vamos no nosso RC Bandito Modded Dá uma setinha pra direita Volto aqui Aperto o B Ou bolinha se tiver no PS4 Tá? Aperta pra sair aqui Beleza Agora galera Aqui é o seguinte Vamos entrar no carro E vamos vir aqui Nos nossos contatos no celular E vamos ligar Por um contato aqui Tem três opções Ou o Simon Tá? Ou O Martin Ou o Gerald Tá bom galera? Um desses três contatos Você liga aí Algum deles pode estar com o cadeadinho Vai tentando em um dos três Que vai estar aparecendo pra você Pode ver quando o Gerald apareceu Solicitar o serviço Eu vou encomendar aqui o serviço dele Tá bom galera? E ele vai me mandar Tá certo? Ele vai me mandar a notificação do serviço Assim que chegar Eu vou levantar o celular Chegou Levanta o celular Venho aqui no serviço dele Tá bom galera? E eu vou clicar pra confirmar o serviço dele E vou ficar apertando Setinha para a esquerda Sem parar Tá bom? Confirmei setinha para a esquerda Setinha para a esquerda Setinha para a esquerda Sem parar Tá bom galera? Se der certo A gente já vai sair aqui do lobby Sai do lobby Tá bom? E a gente vai aparecer de a pé aqui E olha lá galera O carrinho lá Tunado Da mesma forma que estava o meu RC Bandito Modded É isso É simples É fácil Tá bom? Pegou toda a tunagem A roda BN Placa Youngton Vidro verde Tá bom? Esse é o método aí Que voltou a funcionar Após a atualização De ontem Que teve Na Rockstar aí Tá bom galera? Então é o seguinte Já desde já Deixa aquele like Para você Fazer a alteração do veículo Vem em qualquer Qualquer parte aqui do veículo Muda alguma coisa Vou mudar um para-choque aqui Só para salvar Pronto O carro está salvo Dessa forma aqui Beleza moleque? Cadê? É só vocês fazerem agora infinitamente Quantos carros vocês quiserem Beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri